Eu não sei a que hora o meu rei voltará para nos levar Se é de manhã, durante o dia ou ao anoitecer Mas o que importa é que ele vai descer Eu não sei se vai ser de manhã ao romper da aurora Que a igreja vai embora Não importa a hora pra mim Só importa que Jesus voltará Para seu povo levar Não importa a hora pra mim Só importa que Jesus voltará Para seu povo levar As portas De pérolas Se abrirão Para a igreja Entrar em Sião E festim os anjos vão realizar Quando a igreja de Cristo no céu entrar Eu não sei se vai ser de manhã ao romper da aurora Se a igreja vai embora Eu só sei que preciso esperar Pois meu noivo Ele vai chegar E com ele Subirei Eu só sei que preciso esperar Pois meu noivo Ele vai chegar E com ele Subirei 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 Obrigado.